Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. É lastimável essa informação que nós vimos pelas redes sociais, alguns veículos de comunicação, emissoras de rádio, sobretudo do sudeste do país. A ex-presidente Dilma Rousseff e a presidente nacional do PT num evento de comunistas na Rússia. Bom, até aí tudo bem, não tem nenhum problema, mas é que tem um agravante. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e o sininho e fica comigo para a gente esmiuçar essa história de uma vez por todas, tá bom? Que agravante é esse? Ora, elas estiveram lá de acordo com um relatório que eu obtive aqui na Câmara Federal. Esse relatório de viagens da senhora Glaise Hoffmann em missão oficial, agora em 2019. Ela fez uma viagem no dia 17 de fevereiro para participar de reuniões no Parlamento Europeu a convite do vice-presidente da Comissão de Assuntos Exteriores no dia 24 de fevereiro. E é o que consta do relatório. Então foram gastos R$ 8.230,00 para que essa senhora fizesse esse deslocamento em missão oficial. em Bruxelas, também em Madrid. Então, está aqui, então, a história é a seguinte. Ela esteve primeiro em Bruxelas no dia 17 e no dia 24 esteve em Madrid. Bom, no dia 6 agora, recente, de junho, eu peguei aqui o relatório da senhora Glaise de viagens em missão oficial. E aqui diz que ela realmente esteve em missão autorizada. Autorizada pela presidência da casa, porque autoriza em função do ressarcimento das despesas. Agora, pergunto aos senhores, por que não consta o relatório da viagem feita pela senhora Glaise para fins de conhecimento da sociedade? Afinal de contas, é uma parlamentar brasileira que está em deslocamento para um país estrangeiro. E aqui ela não diz nem que tinha ido para a União Soviética. Aliás, desculpa, para a Rússia, eu ainda estou ainda. Então, na Rússia ela esteve. Agora, por que nós ficamos sabendo? Porque os próprios membros do parlamento russo publicaram informações concernentes à viagem dessas duas senhoras. A outra senhora que esteve lá foi a senhora Dilma. Agora, o que faz a senhora Dilma, ex-presidente da República, defenestrada do poder, incompetente a não mais poder, entendeu? Eu acho que ela não tem que dar provas de sua incompetência para mais ninguém, a não ser pelos cinco anos e poucos meses que passou na presidência do Brasil, que levou o país para o buraco. Claro que ela estava lá cumprindo metas, cumprindo determinações do ex-presidente, também Luiz Inácio Lula, que hoje está num xilindró lá de Curitiba, da Polícia Federal. Mas é um xilindró. E não deveria estar lá. Ele deveria estar em outro local. Por exemplo, num presídio de segurança máxima, que é o local onde elementos custodiados pela justiça deveriam permanecer. E não naquele bem bom, recebendo quem ele bem entende, como se fosse um preso de alta patente e de alta importância para o país. É isso que nós não compreendemos. Enquanto pessoas comuns, ele é uma pessoa comum, é um preso comum, são obrigadas a cumprir o que a lei determina. Outras pessoas também comuns, que se fazem ou querem se fazer passar por incomuns, porque ele não tem nada de incomum, não tem inteligência, não estudou porque não quis, disse até, olha, ele fez 14 universidades. Por que ele não estudou em nenhuma delas? O único estudo que esse senhor tem foi no Telecurso Primeiro Grau, mantido pela Fundação Roberto Marinho da Rede Globo. E ele é totalmente ingrato, dito por ele lá na sua posse como presidente da República. Ele é totalmente ingrato, tanto ao senhor Roberto Marinho, quanto à Rede Globo de televisão, que propiciaram a ele ter esse diploma de primeiro grau para tirar o coisa... Aliás, não foi nem de primeiro grau, não. Foi um negócio de torneiro mecânico para ele tirar o diploma de torneiro mecânico. Pois bem, a senhora Dilma lá, também nesse evento da Rússia, na Europa, e lá está a senhora Dilma. No ano passado, em 2018, essa senhora apresentou uma despesa de meio milhão de reais. Meio milhão de reais para o Palácio do Planalto pagar. Dentro dos ex-presidentes da República, é a que mais gasta com assessores e essas despesas de viagens. Quer dizer, todos os presidentes têm direito, por uma lei que foi colocada em vigor ainda em 1986 pelo senhor José Sarney. É a Lei 7.474 que estabeleceu esse direito de ex-presidentes contarem com uma equipe de cinco seguranças e dois carros oficiais para seus deslocamentos. Depois de sofrer impeachment em 1992, Collor só conseguiu o benefício em 2006. Agora, eu não entendo. O Collor, que evidentemente praticou crimes inúmeros, mas foi o impeachment. A punição foi a mesma. Por que essa senhora tem direito a gastar tanto dinheiro da nação brasileira, essa Dilma Rousseff? Olha aqui o dinheiro que essa senhora gasta. Ela tem oito servidores, porque depois a lei foi expandida. Oito servidores de sua livre escolha. Dois assessores, quatro servidores para segurança e apoio pessoal e dois motoristas. Conta também com dois veículos oficiais. Nas viagens ao exterior, a locação dos veículos fica sob responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores. Ô, presidente Bolsonaro. Sinceramente, o que é que estamos a fazer que não apresentamos ao Congresso Nacional uma lei que realmente retire de ex-presidentes impedidos, de elementos criminosos, o direito de ter benefícios como esse aqui? Isso aqui é fora o salário, porque nós temos aqui, olha só, ao longo aí da sua ausência de poder, ela já consumiu um milhão e setecentos mil reais. E por ano, essa senhora está a consumir um milhão e quatrocentos mil. É a que mais gasta, tá? Os senhores lá, olha, vamos lá. O senhor Sarney, oito milhões e novecentos mil de lá para cá. O senhor Collor, oito milhões e trezentos mil, desde que passou a receber esse benefício em 2006. O senhor Fernando Henrique, dez milhões de reais. O senhor Lula, sete milhões de reais ao todo. E a senhora Dilma, um milhão e setecentos mil reais desde que deixou o poder. Mas na média proporcional anual, quem mais gasta é essa senhora que já gastou um milhão e quatrocentos mil reais com as despesas que são inerentes a essa função de ex-presidente da República. Imaginem os senhores como devemos nos sentir nós que somos obrigados a pagar por isso. Agora, a pergunta, o que foram fazer Dilma e Glaze na Europa? Duas artistas, né? Evidentemente, da Pelmex, porque não são hollywoodianas, não são artistas de nenhum dos estúdios cinematográficos brasileiros e não tinham absolutamente nada oficial para fazer, como não teve também nas viagens anteriores a senhora Glaze. Só foi participar de evento comunista, discussão de socialismo no mundo, etc e tal, tudo pago pelo erário. E essa senhora Dilma, o que é que tem feito? Falar do mal do Brasil em todos os seus deslocamentos. Em todos. Eu conheço um momento, um evento em que ela não esteja lá a falar mal do governo brasileiro, a falar mal do brasileiro e não tira a dor de cotovelo infeliz de ter, primeiro, sido empinchada do poder pela sua incompetência, segundo, perdido a eleição, porque todos imaginavam que, principalmente o senhor Lewandowski, Lewandowski, disse, ah, vamos deixar ela aí que ela pode... E foi candidata e tomou, viu? Tomou uma sova eleitoral para ver o tanto que as pessoas realmente rejeitam elementos e essas pessoas aí que fazem parte desse movimento de esquerda. Se você gostou, agora vamos questionar, tá bom? É importante que a gente questione. Mas vamos lá, se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos. Grande abraço, muito obrigado, Tony Rodrigues, além da notícia, valeu. E aí, Tchau,